Olá! Vamos para a nossa caminhada de oração. A palavra diz que Jesus venceu a Satanás orando, que ele constantemente estava no monte orando. Assim também foi naquele dia, lá no jardim, quando ele clamava e derramava gotas de sangue, ele clamava a Deus, ele venceu a sua batalha orando. Então vamos vencer a nossa também orando e utilizando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pai, eu dou graças ao Senhor porque o Senhor sempre me ouve. Eu exalto o Teu nome, Senhor, eu glorifico, porque no tempo o Senhor responde, há tempo certo, o Senhor o tempo inteiro me responde, o Senhor fala comigo. Porque a Tua palavra diz que o Senhor fala, e que o Senhor me ouve, que o Senhor não é surdo, para que não possa ouvir o meu clamor. Ah, papai, a única coisa que impede que o Senhor me ouve, ouça, são as minhas iniquidades. É por isso que a Tua palavra diz que eu devo me arrepender, que eu devo confessar os meus pecados. Deus, se todavia, diz a palavra, se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, que nos perdoa e nos purifica. Ah, obrigado, papai, porque o Senhor me ouve, porque eu posso clamar a Ti, eu posso me derramar a Ti, eu posso pedir perdão, que o Senhor me purifica e lança os meus pecados no mar do esquecimento. E de lá eu não os retomarei, eu não vou pescar de novo, Senhor. Porque eu creio que o Senhor está comigo, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Eu creio que o Senhor me toma pela Tua mão direita e diz, não temas, porque eu estou contigo, para Te guardar e para Te livrar. E eu sei, oh Deus, quais são os Seus pensamentos ao meu respeito, porque eu sei que os Seus pensamentos são pensamentos de paz e de bem, para me dar o fim ao qual eu desejo. Eu sei, oh Deus, que o Senhor está comigo, porque a Tua palavra diz, e Jesus pronunciou, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos secos. Eu sei, oh Deus, eu sei que o Senhor também vai confirmar, toda palavra que eu liberar da minha boca, para abençoar a vida de alguém, toda palavra que eu liberar para abençoar a minha vida, porque a palavra diz que Jesus ia confirmando aquilo que os discípulos iam falando, por meio de sinais prodígios e milagres. E eu creio, oh Pai, à medida que eu for falando, o Senhor também confirmará, por meio de sinais prodígios e milagres. Aleluia, oh Pai. Aleluia, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra é viva e eficaz, e ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, a Deus. E penetra até o ponto de dividir, juntas e medulas, alma e espírito, a Tua palavra é o meu alimento, a Tua palavra é quem me põe de pé, a Tua palavra é quem me fortalece. Aleluia, aleluia, aleluia. E à medida que eu dou ouvidos, a Tua palavra, a minha fé cresce, à medida que eu dou ouvidos, a Tua palavra, eu me fortaleço, eu sou desperto, eu me pego pronto para enfrentar, oh Pai, ao meu inimigo, Satanás. E eu o enfrento, oh Pai, e eu venço, porque o Teu Espírito está comigo, e o Senhor me conduz, por meio da Tua palavra é vitória, o Senhor me conduz em triunfo, e eu triunfo contra todo o poder das trevas, contra todo o poder do inimigo, porque o Senhor está comigo, e porque a Tua vara e o Teu cajado, me consolam. Bendito é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos, espirituais em Cristo Jesus, eu sou mais que vencedor, por meio de Jesus Cristo, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nada pode me separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Deus é o meu consolo, Deus é a minha proteção, a quem temerei? Se Deus é por mim, de quem terei medo? não tenho medo, eu não tenho medo, porque Deus é comigo, porque Deus já me deu a vitória, a vitória é minha, a vitória, porque eu busco o nome de Jesus, Jesus já me deu a vitória, por meio da Sua palavra, por meio da Espada do Espírito, seja mais que vencedor em Cristo Jesus, porque Deus te chamou para triunfar, receba o poder de Deus nesse dia, aprenda a utilizar a Espada do Espírito, a seu favor, o que eu fiz aqui, chorou contorobás, foi utilizar a Espada do Espírito, a meu favor, sabendo quem eu sou, eu usei a Espada do Espírito, para dizer exatamente quem eu sou, o que Deus fez por mim, o que Deus vai fazer, e o que Deus está fazendo, seja mais que vencedor, recebe poder agora, recebe força agora, achar a cantarabás, você que estava pensando, em recuar, em voltar atrás, poder de Deus agora te alcança, poder de Deus agora, em nome de Deus, a Espada do Espírito corta todo esse laço, desembarassa agora, em nome de Deus, seja livre, se veja livre agora, se veja livre desses pensamentos de morte, se veja livre desse pensamento de fracasso, se veja livre desse complexo de inferioridade, se veja livre, se veja livre, seja livre agora, em nome de Jesus, seja livre agora, Deus é contigo, Deus é que sabe os pensamentos que tem a seu respeito, busque ao Senhor, arrependa-se, e deixe os seus pecados, e volte-se para Ele, volte-se para Ele, porque Ele tem prazer em perdoar, Ele te toma pela tua mão direita, e te diz, não temas, não temas, espera confiadamente no Senhor, o salmista diz, eu esperei no Senhor, e Ele me ouviu, Ele esperou, e Deus ouviu, então Deus ouviu o seu clamor, e te conduziu até aqui, apenas para dizer, eu estou contigo, Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus, amém, vai viver o dia mais extraordinário da sua vida, espalhando fé, e utilizando a espada do Espírito, para derrotar o inimigo, compartilhe, curte, e comente esse vídeo aí, em nome de Jesus, seja abençoado.